Chegou o som E olha o que a novinha faz A novinha bate um bubo no chão No chão, no chão, no chão E olha o que a novinha faz A novinha bate um bubo no chão No chão, no chão A novinha bate um bubo no chão A novinha bate um bubo no chão No chão, no chão Masa Segura! Delirou, sacudiu o grave do paredão Pode aumentar o retorno que é o playboy e o boladão Fazendo o som diferente pras novinhas do bundão Vai no chão Vai no chão Não perde a concentração E olha o que a menina faz A menina bate um bubo no chão No chão, no chão Vem! A menina bate um bubo no chão A menina bate um bubo no chão No chão, no chão, no chão E olha o que a menina faz A novinha bate o bumbum no chão Segura a pressão Eu se aparei, voltei, mas acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso Eu se aparei, voltei, mas acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso Olha a guitarra! Sua, menina, vai! Salva a lazula, meu povo, bonequinho! E a gente nunca deu certo, não aguentava mais Desbriga e separa, vai, fica nesse, entra e sai Toda hora vou embora, liga e chora Eita, que saudade do tempo que eu vivi em paz E tá tudo acabado, na prisão me livrei Bem-vindo à liberdade, adeus pra mim Eu se aparei, voltei e acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso Eu se aparei, voltei, mas acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso Eu se aparei, voltei, acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso Eu se aparei, voltei, mas acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso E a gente nunca deu certo, não aguentava mais Desbriga e separa, vai, fica nesse, entra e sai Toda hora vou embora, liga e chora Eita, que saudade do tempo que eu vivi em paz E tá tudo acabado, na prisão me livrei Bem-vindo à liberdade, adeus pra mim Eu se aparei, voltei e acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso Eu se aparei, voltei, mas acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso Eu se aparei, voltei, mas acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso Eu se aparei, voltei, mas acabei de novo Devida de solteira é mais gostoso É gostoso Do jeito que eu gosto E você vai sentar por cima O JP vai te pegar Você pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina E com tapinha, lupa, tranca, com bumbum Ela balança de de chama de malandra Ela vai se apaixonar Com tapinha, lupa, tranca, com bumbum Ela balança de de chama de malandra Ela vai se apaixonar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Com tapinha, lupa, tranca, com bumbum Ela balança de de chama de malandra Ela vai se apaixonar Com tapinha, lupa, tranca, com bumbum E de de chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Venha Vai sentar, vai sentar Bora, bom,inho Puja partir, meu Venha Se eu despir minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaz embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza saindo após Certeza tenho que passear além de revirar teus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar os caminhos que você percorre Com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama É que eu não sou o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai E se eu expir minha alma Será que ela também te excita? As vezes o amor da sua cabeça As vezes o amor se faz embaixo dos lençóis E vida Tenho vontade de ir mais fundo Mas não, tenho certeza Saindo a pós Certeza Tenho que possuir Além de revirar teus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar os caminhos que você percorre Com a sua boca Mas, ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar, o que é que tem? Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar, o que é que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tudo bem Tudo bem Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já não te amo mais Conversei a me tratar Conversei a me tratar De ver se você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás Daí aquela loucura de se mudar Pra Salvador Esquece Meu negócio de calor Ele fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece Janta fora É bem melhor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente O coração é meu doutor E aquela loucura de se mudar Pra Salvador Esquece Eu não gosto de calor E fez uma cozinha maior Pra jantar a família ao redor Esquece Janta fora É bem melhor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente O coração é meu doutor Coração Receito De oito em oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou E eu sou paciente O coração é meu doutor PS Hoje eu ganhei alta E eu não sinto mais sua falta PS Hoje eu ganhei alta E eu não sinto mais Outra vez O coração dispara O coração desmente E aí Como é que você se sente? E só me conta Como foi sem mim Na primeira farra Que deixou de beber Que deixou de beber Dirigir por você Até sua casa Eu só me conta Quem vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado De fone de ouvido E esse coração aí Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante E só me conta Como foi sem mim Na primeira farra Que deixou de beber Dirigir por você Até sua casa Só me conta Só me conta Quem vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado De fone de ouvido E esse coração aí Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Tá te fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Pra mexer com os corações Essa suite VIP ao vivo E você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só resistir Em mim só resiste você E eu E eu E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Pra mexer com os corações Meninas E você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me desprezar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só resiste você E eu E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Segura a pancada papai Impulsa o palco e oloflete de novo Põe meu maça Ei dona Maria Deixa eu namorar seu filho Vai No som do reggae Do meu amigo Maza Vê o senhor Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe os trajes De maloqueiro E de camisa Larga De boné pra trás E bem na hora Da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Que eu não durmo direito Tua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas é que eu não vou aceitar Levar um nó pra casa Dona Maria E deixa eu namorar Sua filha E vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha E vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Que Deus pintou E jogou fora o pincel Eita A minha suíte Viver Sou o nosso amigo Do meu Brasil Melhor balançou Vem com nós Vem com a gente Vamos nessa O senhor Me desculpa Me desculpa Vim aqui desse jeito Me perdoe O traje de maluqueira E de camisa Larga De boné Pra trás E bem na hora Da novela Que a senhora Gosta mais Faz três dias Que eu não durmo direito Tua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas é que eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha E vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha E vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Dona Maria E deixa eu namorar A sua filha E vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha E vai me desculpando A ousadia Essa menina É um desenho Do céu Que Deus pintou E jogou fora o pincel Esse ringue É esse pacote É a suíte viver O sol recomendado Pra paredão Menina Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Chora no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu tô louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando Não é pesadelo Ou não chora agora Ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo E com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu escrevi Cada detalhe com quem te trai Chora no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco Pirado No sorriso dela Tô largando tudo Pra ficar com ela Você não está sonhando Não é pesadelo Ou não chora agora Ler o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Agora você vai me xingar Seu vestido é exclusivo Ela tem o do mesmo Amor eu te trai Com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sou boba Eu só te trocaria Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Qualquer assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Qualquer assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que o beijo não resume em transa Aqui sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar E se você mudar, vai fazer falta Esse teu lance é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Mas eu preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão, o popozão Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que o beijo não resume em transa Mas que sou eu, se quiser vir pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar E se você mudar, vai fazer falta Esse teu lance é sentar Não vou te criticar, tá de parabéns Mas eu preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão, o popozão Então sarra, então sarra A bunda no chão, a bunda no chão Então sarra, então sarra O popozão Vem! Vem! Vem, meu massa! Vem! Vem, meu Fredinho! Vem, meu Paulinho! O som, menino! Vem com nós, vai! Vem! Vem com nós, vai! Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra E sai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas não te dar petir Nem vim aqui me dar Sai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas não te dar petir Nem vim aqui me dar Sai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas não te dar petir Nem vim aqui me dar Sai com as suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado pra elas não te dar petir Nem vim aqui me dar Vem! Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga e se nada a outra Ô moça, não dá mais Era uma briga e se nada a outra Deixa com as suas amigas pra lá Sai pra lá, cuidado pra elas Não te dar pente, nem vim aqui me dar Sai com as suas amigas pra lá Sai pra lá, cuidado pra elas Não te dar pente, nem vim aqui me dar Sai com as suas amigas pra lá Cuidado pra elas Não te dar pente, nem vim aqui me dar Sai com as suas amigas pra lá Sai pra lá, cuidado pra elas Não te dar pente, nem vim aqui me dar Vem! Música